Fala, pessoal! Aqui quem tá falando é o Rod, com mais um vídeo pro nosso canal Hotspot. E o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre diamantes. Onde é que utiliza? Como é que ganha? Pra que que serve? Então vamos falar um pouquinho sobre essa moeda premium free player aí, que é acessível a free player. Mas antes, peça aquela ajuda que eu peço em todo vídeo. Clica lá no joinha. Já sabe, né? Então, ajuda o Rod a continuar crescendo aí, cara. Ou moça, menina, não sei. Bom, bora lá pro vídeo de hoje? Bom, galera, o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre as coisas que é interessante você utilizar os seus preciosos diamantes. Primeiro, vamos falar um pouquinho como que você faz pra conseguir diamante. Os diamantes, eles são conseguidos, de algumas formas, jogando enquanto free player também. Então, não é uma moeda totalmente inacessível. Só é importante falar que é óbvio, a pessoa que tá investindo no jogo vai ter muito mais diamante que você, quase que de forma ilimitada. Bom, pra você que é free player e precisa descobrir como é que faz diamante, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que ele tá totalmente atrelado às professions, às carreiras. Então, se você na prática não tá fazendo as carreiras, não tem mexido nas coisas que acontecem lá, é importante você começar a se atualizar. A primeira coisa que você deve dar uma olhadinha lá é que tanto o cozinheiro quanto o Idol, eles podem fazer itens que podem ser vendidos por diamante. É a mesma receita, no caso do cozinheiro, eles são os mesmos itens, no caso do Idol, que você vai fazer numa aba especial. Você, no caso aqui, pode fazer atualmente até dois por dia. Então, é importante você tentar fazer sempre o mais caro que você conseguir. Vai cozinhar normalmente, só que depois que você cozinha, tem lá um período também que é de embalamento, né, de empacotamento daquele item. Conseguido esse item, você consegue listar ele no mercado por diamante normalmente. A princípio, vocês estão vendo aqui que a cozinha é exatamente a mesma. Depois, ele vai ter lá o processo de empacotamento que eu falei pra vocês. Reparem aqui que, nesse caso, ele sai de uma outra barra de estamina. Isso porque aqui, você diariamente, né, você pode utilizar essa estamina tanto pra fazer item que você vende, como os itens que você doa. No caso aqui do cozinheiro, são os bentôs. O tempo de empacotamento, galera, ele vai ser em média 30 minutos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O tempo de empacotamento vai ser em média 30 minutos. Tá vendo ali? Depois de 30, então demora aí, em média, uma hora pra você poder fazer todos os itens aqui. Eu não lembro agora se ele faz os dois de uma vez, mas eu acredito que ele tem que esperar um, depois ele faz o outro. Pô, Rod, mas só isso? Bom, quando você coloca esse item à venda no mercado, você pode definir o valor dele. Embora ele tenha um valor médio, fixo, você pode definir porcentagens pra vender ele um pouco mais caro. Normalmente, esse item é vendido independente do valor que você coloque lá, desde que você não coloque por valores absurdos. Aí tá pegado. Cada comida que você faz enquanto cozinheiro, ela vai dar um atributo diferente, normalmente um ataque mágico relacionado a um elemento diferente. Então, se você tá tentando passar um item pra um amigo seu, pô, eu tô tentando comprar comida de fogo e não consigo. Você tem que tentar fazer a comida de fogo e coloca lá pra ele comprar, beleza? Bom, eu fiz aqui as duas, deixa eu mostrar pra vocês. No caso aqui, essa comida aqui é de terra, é a melhorzinha, a melhorzinha que eu posso fazer. Então, é a comida que é interessante pra assassinos. Então, depois aqui de uma hora, eu vou poder colocar esses itens pra listar no mercado. E como é que você faz isso? Você vem aqui em Mall, vem aqui nessa primeira tela mesmo, que chama Cell, vai clicar aqui e vai escolher o item. Se você tiver algum item pra vender por diamante, ele vai aparecer aqui. Pô, Rod, mas é só comida que você pode vender? Não. Tem outros itens que vocês podem vender, deixa eu pegar aqui alguns exemplos. Esse cara aqui é certeza que dá pra vender. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Se eu não me engano, esses também dá, mas não é certeza. Mas ali já é o suficiente pra eu mostrar pra vocês. Voltar lá de novo no Mall. Quando você clica... Ah, importante. Essa lojinha aqui, galera, ela passa de nível. Quanto mais níveis ela tiver, mais itens você pode listar. Então, aqui no caso, apareceu aquele item ali em cima. Ó, como é que funciona. No caso aqui, o preço recomendado dele é aquele ali, tá vendo? Aquilo ali com base na quantidade. Então, o preço recomendado eu já defini que é 10. Mas, você pode, em alguns itens, né? Ele vai deixar você aumentar o valor. Ó, tá vendo? Eu tô colocando aqui. No caso, eu tô vendendo ele 50% mais caro. Eu vou lucrar mais, mas as chances de eu vender são menores. Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Vou deixar ele 10% mais caro aí. Pronto. Sempre que alguém vender algum item aqui nessa loja, vai ser por diamante. Os itens que você pode vender, eles são limitados. Normalmente, pra você saber, você tem que estar aqui nessa aba. Clica aqui que ele já vai mostrar pra você normalmente. Beleza? Quais são as outras formas que tem de você ganhar diamante? Bom, você também vai ganhar diamante como recompensas de login diário. Como, por exemplo, a árvore aqui que acontece no final de semana. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa árvore aqui, você pode fazer ela 3 vezes no sábado, 3 vezes no domingo, né? Você irriga ela e vem diamantes aleatórios aqui. E definindo uma recompensa pra você, que você vai recolher na segunda-feira. Fora isso, tem recompensas diárias. Enfim, não é algo muito difícil. Você só precisa ter em mente que o jogador free player, que não tá gastando, de fato, vai ter menos diamante que você. Vai ter menos diamante que o jogador cash. Agora, vamos falar onde é que você pode gastar o diamante no comecinho, ok? Quando você abre aqui no mercado, você vai ter a opção de ver os itens que você, de fato, precisa pro seu personagem. Então, você vai clicar aqui, opa. Você vai clicar aqui em Store, né? E aqui ele vai mostrar todos os itens que estão à venda pra você no momento. Onde é interessante você colocar os seus diamantes num primeiro momento? Os diamantes, eles podem ser utilizados não só pra comprar itens aqui no mercado, daí você tem que analisar qual que é a necessidade do seu personagem, como também podem ser utilizados em alguns outros cenários do jogo. Por exemplo, se você morrer e tiver que reviver, em alguns cenários ele permite que você faça isso com diamante. Em alguns eventos que tem algum fator random, como o bounty hunter, você pode... deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ah, no Night Watcher, perdão. Aqui no Night Watcher você pode pagar, no caso você tem três tentativas, né? Tá vendo ali que tá duas missões ali embaixo? Você pode fazer as três tentativas, depois você pode pagar com diamante pra rerolar essa missão. Vai ter alguns modos de jogo que permite você fazer isso daí também. Outro modo que é muito importante, a gente já tem um vídeo sobre isso, é aqui no recrutamento. Embora tenha esse modo aqui de cima, o azulzinho, que você vai conseguir pegar guardiões gratuitamente, ele só tá limitado, ele tá limitado até guardiões de quatro estrelas. Pra você conseguir os aliados, de fato, seis estrelas, você precisa pegar nesse cara aqui. Esses tickets aqui embaixo, normalmente eles estão associados a pacotes Cacher, mas o jogo te dá a opção de utilizar diamante. Então custa, em média, mil e duzentos diamantes pra fazer dez rolagens, e eu recomendo você sempre juntar os mil e duzentos pra fazer essas dez rolagens. Pô, Rod, vale a pena? Olha, galera, no começo é importante você ter pelo menos alguns guardiões cinco estrelas, algum aliado cinco estrelas, preferencialmente um aliado seis estrelas. Isso vai ajudar muito você, não só em atributo, mas também nos combates, a gente já falou sobre isso no vídeo de aliado. Então, embora seja um negócio, assim, independente da sorte, por assim dizer, eu acho que vale a pena vocês investirem seus diamantes aqui até você conseguir um aliado cinco estrelas, preferencialmente uns seis estrelas. Depois que você tiver um, vai ter... Se você for jogador free player, claro, vai tentando pegar eles na raça mesmo, né, com o tempo. Se não me engano, acho que a cada 48 horas libera uma tentativa ali. É mais demorado, claro, mas... Desde que você já tenha um ali, pelo menos, já é o suficiente pra você. Beleza? Bom, em relação a outros itens, né, o core é uma coisa muito importante. Então, se você estiver no comecinho tentando opar seu core até o sete, né, todas as pedras nível sete, vale muito a pena. Depois disso, já não vale tanto a pena. Pelo menos, na minha opinião, já não vale tanto a pena, porque o custo, por exemplo, de eu fazer ele na raça, tá, seria o equivalente a mil e três cupons, né, que também podem ser comprados com diamante lá na loja. Então, na prática, eu acho que vale a pena você tentar opar o seu core até o cinco, seis, sete, utilizando diamante. Mais que isso, eu acho que realmente não vale a pena. As pedras aí de diamante nível cinco, elas custam em meados de quarenta até sessenta diamantes, não é algo, assim, muito caro, se você for considerar os benefícios que elas trazem. Mas depois disso, a brincadeira já começa a ficar mais cara e vai aumentando exponencialmente. Pô, Rod, fora isso, vale a pena eu comprar equipamento? Olha, galera, equipamento dos cinquenta, sessenta, setenta e tal, você mesmo pode dropar. Eu não recomendo, de fato, você comprar equipamentos. Alguns casos, né, por exemplo, se for pra liberar dracônico, né, o que é dracônico, Rod? Dracônico são runas que você libera, deixa eu mostrar aqui pra vocês em gear, são runas que você libera pro slot de equipamento que você pega ao identificar ou ao dropar alguns equipamentos. Dá pra pegar eles de outra forma também, mas são bônus, assim, muito fortes. Por exemplo, eu tenho um aqui que não me serve pra muita coisa, mas ele aumenta a minha força em noventa e um, né, cada um ponto, né, de nível aumenta em um a força. Se eu fosse um DPS focado com o Blade Master, seria excepcional, mas pro meu personagem não ajuda tanto assim. Na prática, esses dracônicos você também vai pegar comprando itens lá na loja e identificando eles, mas, de novo, também é um negócio que depende da sorte. Não recomendo vocês fazerem isso essencialmente. Vai ter momentos, assim, que você vai precisar usar seus diamantes também pra resgatar por ouro, trocar por ouro. Eu também não recomendo vocês fazerem isso. Guardem os seus diamantes pra momentos que você realmente precisa. Se você ver um item dracônico interessante na loja, ele custa, em média, 5 mil diamantes. Então, é um pouquinho demorado pra você, enquanto free player, conseguir juntar isso daí. Tá bom? Bom, galera, é isso que eu podia falar pra vocês de diamante. Então, são essas as principais formas, né? Você tem a carreira, a profissão pra te ajudar a conseguir. Tem eventos durante o jogo também que vão te dar isso daí. Tem recompensas diárias, promoções diárias. Aí, às vezes, em manutenção, eles dão diamantes gratuitos também. O importante é você utilizar eles com sabedoria. Então, as minhas recomendações são, tente conseguir um aliado de nível alto, né? De 5 ou 6 estrelas. E, depois, tente dar uma upada, pelo menos um pontapé inicial no seu core. Depois, eu recomendo segurar, porque, eventualmente, vão vir conteúdos novos que é importante utilizar o diamante. Um exemplo disso é a casa, caso você tenha interesse nesse tipo de coisa. Fora isso, o diamante vai ser utilizado pra qualquer tipo de transação no mercado. Se você tiver 100 diamantes, ele vai oferecer pra trocar cupons na taxa, né? De câmbio 1 a 1. Dependendo do cenário, até vale a pena. Mas cupons, eles são mais recomendados pra eventos cacher, como o que tá tendo agora do Tarot. Ou outras modalidades, ou alguns pacotes promocionais que vendem lá na loja base de cupom. Mas, é isso que eu podia falar pra vocês, por enquanto, sobre esses caras aí. Mais pra frente, a gente vai fazer um vídeo mais específico, falando sobre cada um desses pontos que eu citei. Mas, por enquanto, é só. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! E aí